Mário do Santo Senha Mário do Santo Senha A gente veio competir nessa final da exposição morfológica do cavalo crioulo e nada mais é o momento mais importante e mais esperado de toda a raça crioula na questão morfológica. Consegui terminar um ciclo num ano muito difícil que com certeza vai ficar para a história. Realmente é de grande admiração e de parabenizar a todos por esse evento. A gente seleciona cavalo há muito tempo. Começou 80 anos atrás com o meu tataravô, eu sou a quinta geração de Mário. Então é de família, é de sangue e se Deus quiser nós vamos seguir por muitos e muitos anos. Eu acho que o cavalo é um ícone do mundo. Graças a criadores novos que vêm entrando e criadores antigos que seguem selecionando. Então eu acho que isso não acaba. Pelo contrário, vai crescer ainda mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.